Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Bem dormido, bem dormido, bem dormido, bem dormido. Agora você está sobre o meu comando. Você vai fazer tudo que eu mandar. Olha Gael, o que será que eles estão planejando? Eu acho que eles vão te pegar. Ah, mas se eles querem te pegar, eu já tenho um plano. Vem comigo. E você vai pegar o Gael, porque ele vai ser o meu novo Jorge. Agora vá e pegue ele. Gael, esse é o plano. Eu peguei o sapo chulé e vesti com as tuas roupas. Assim, o Face e o Witch vão pensar que é tu e vão levar por engano. E assim a gente engana eles. Toca aqui. Yes! Pensa, pensa, vem. Olha lá, ali está o Gael. Vai lá, vai lá e faz o trabalho. Gael, Gael, disfarça. Lá vem ele, lá vem ele, disfarça. Bem dormido, bem dormido, bem dormido. Você está sob o meu comando. Vai, pega o Gael. Não! Não, Gael, não! Não leva o Gael, não! 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 Não leva o Gael, não! 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 Que belo trabalho você fez, Face. Agora me passa o Gael. Me passa o Gael. Ah! Não, não, Gael, não! Não, não, não! Já foi, Gael, já foi, já foi. Pode sair de trás da cortina. Vem, 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 vem. Vencemos, vencemos, vencemos eles. Conseguimos enganá-los. Yes! Yes! Ele está quietinho? Gael, corta. O que é isso? Ah, não acredito! Eles conseguiram te enganar, Face! Não acredito! É um sapo de pelúcia! Eles conseguiram enganar a gente! Não! 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 Eu sou a Valéria! Eu sou o Gael! Pois bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu like! E o principal, se inscreva no canal! Pois eu tenho certeza que você vai encontrar muitos vídeos como este para você assistir! Então se inscreva agora! Mega Loucos! Ótimo!